E aí pessoal do YouTube, beleza? Hoje eu tô gravando pra vocês mais um vídeo e bom galera, é a parte 6 da nossa série de Pascal's Wager E mano, vamos continuar aqui né Eu descansei no altar, o Cavaleiro Sem Cabeça apareceu aqui e vamos conversar com ele né Ah, beleza? Só isso? Não vai falar mais nada? Ah, tá? Mais uma vez? É, não vai falar mais nada além disso não Então vamos continuar a nossa jornada né Ah, mano, eu tive que... Eu perdi o safe do vídeo passado, então eu tive que fazer tudo que eu fiz no vídeo passado em off mano Foi muito triste velho, tive que fazer tudo de novo Mas enfim, vamos lá Eu vou trocar de munição aqui só pra matar aqui esse cara logo Filha da mãe Não Não, eu não fiz isso não Não velho, vou voltar lá no altar, vai se ferrar Eu vou voltar lá no altar mesmo Caramba velho, eu não fiz um bagulho desse não Mano, eu tô de fone velho, aí o áudio pode sair bem alto aí pra vocês Mas vou tentar falar um pouco baixo pra não sair tão alto assim E o áudio não sai tão estourado né Enfim, vamos lá Velho, eu vou matar aquele filho da mãe Tá, já dá pra matar vai Já dá pra matar ele e o outro ainda Aí, faz Boa Aí, morreu Maravilha, vamos Pegar os itens Aí, eu tenho que recarregar né, vou pegar Ah, faca de arremesso cheia Aí, sai esse outro item Ah, eu quero pegar outro item mano Aí Munição Ah, velho, nem ferrando Velho, não vai rolar Vou ter que subir lá em cima pra matar ele Enfim, vamos lá matar ele então Ah, caramba Tá tenso hein Executar Vamos lá Boa, já era Tem um caminho pra pegar ali né Tem Eu vou Nossa, nem ferrando Tem aqui o maluco ali Ah mano, eu odeio esse maluco aqui mano Eita, volta Outra poçãozinha aí Caramba Vou ter que pegar o Vamos pegar o outro personagem lá O Terrence Eu acho que esse é o nome dele né Terrence Pra gente matar aquele cara ali mano Que ele é bem melhor de matar o cara Do que a Viola Beleza O maluco Não, tá certo Ai, vaza Vaza daí Ele vai Puxar com força Nossa Executar Boa Já era Agora eu vou pegar a Viola de novo Nossa mano Esse vídeo aqui vai ter uns 40 minutos Na moral Tem muita coisa pra fazer Muito lugar pra ir Esse vídeo aqui vai ficar muito grande Mas enfim Vai ser chato pra mim Pra vocês Vai ser chato pra mim editar E chato pra vocês Assistir Mas enfim Se você é um Um cara que gosta Dessa série Você vai assistir até o final Não é? Mata esse Só pare aqui né Beleza Ótimo Vamos recarregar Ah, que maravilha Olha Chamei a atenção do coleguinha Morreu, brother Já era Vou trocar minha munição Pra infinito Mata logo esse cara Pra não me perturbar mais Tô ficando anormal Anormal não Sei lá Tô perdendo a sanidade Mas enfim Não importa Não tem problema Não, tem caminho aqui não Tem caminho aqui ó E eu vou matar aquele bicho Que tá ali ó Dá um liga só Nem ferrando Nem ferrando De onde é que você veio Nossa Eu tenho que tomar cuidado Pra não cair Beleza Ele caiu Nossa mano De onde é que esse cara Veio mano Tá doido Ah, nem ferrando Não vou acertar um tiro Taca faca então Eita O maluco caiu O cara caiu O bicho Tá pro Não esperava por essa não Tá inimigo ali Eu quero aquela ali ó Vamos lá Ah, tem que fazer a viola Carregar a arma Mais rápido Pra atirar Ah, apareceu um negócio Pra executar Eu não executei Droga Eu tava fazendo outra animação Né, também Pelo menos morreu Já é Poçãozinha pro pai De vida, né E vamos lá Ó, tem aquele caminho Pra me seguir ali Que eu nem lembro Onde vai dar Mas eu vou lá Não sei se eu vou pra cima Ou eu vou pra baixo primeiro Vamos pra lá primeiro, vai Eu não lembro O que que tem aqui Mas eu acho que aqui Não tem nada, velho É, aqui não tem nada, não Que é pra chamar A carrocinha lá Carrocinha não, é Ó, aquela mulher louca ali Qual o nome? É É, a carroça, mano Pra gente vazar Ah, fiquei lunático Vai aparecer o fantasma lá E o meu ainda Logo o meu, velho Pra ferrar com tudo Não, vou ter que matar ela primeiro Primeira vez que um fantasma Desse aparece em um vídeo, né Não, não, não Ah, morri Agora que eu morri Ela some, né A gente ia ficar doendo Acho que era só A viu Que droga, velho Ela é muito roubada Podia ser o Terrence Que o Terrence Seria fácil de Derrotar com a viu Mas enfim Fazer o que, né Vamos lá Ó, tem caminho pra me seguir ali Mas eu vou pra cá primeiro Opa Tem como seguir aqui? Não sei se tem Mas não vou arriscar não Não acho muito seguro não Ó, tem esse caminho aqui Que dá pra me pegar depois E ele depois Tem o Charac Que tava me dando Dando Dando, né Tinha um Flash em mim Já era, colega Aqui é pra mim Voltar lá pra cima, né Então eu não vou aqui agora não Tenho que descer aqui Pra pegar o baú Aí tem inimigo aqui Olha lá, inimigozinho ali Enfim Vamos lá matar ele E pegar o baú Aqui eu só não posso rolar aqui, mano Se eu rolar aqui é morte Olha lá ele ali, ó Vamos lá matar ele Já era O outro que tava aqui eu matei Agora tá suça Vamos pra cá agora Se eu não me engano tem outro Ou não Tem, não Vamos pra cá agora Ó, tem um comerciante aqui de novo Verdade Mas eu não vou negociar com ele, não Deixa ele aí de boa Eu não tô a fim de negociar Não, vou negociar sim Porque ele pode ter um item Que eu quero, mano Pra upar os personagens Esse aqui, né Porque ele tem local diferente Então ele vende itens diferentes Imundos Esse aqui mesmo 50 cada um Vamos comprar Vamos ver o que eu posso vender aqui Vou vender esse crânio Essas garras Isso aqui também Flecha quebrada Esporo E flor de nóia Tá, só isso mesmo Vambora Pra não enrolar muito, né Porque o vídeo já vai ficar grande E vambora E vamos seguir em frente, né A gente tá chegando perto De onde a gente luta com o boss Mas antes de lutar com o boss Eu vou explorar outras áreas Outros lugares aqui Ah, tem esse inimigo aqui Eu tinha esquecido dele Ai, vem colega Pode vir Morreu Beleza Agora eu tenho que pegar os itens Que estão aqui Ah Qual é? De novo Ainda bem que tem Um altar ali perto, né Mano Aí, vamos pegar E pega esse aqui também Aí Tem um altar aqui, ó Que é onde a gente vai lutar contra o boss Mas Obviamente Antes de eu lutar contra o boss Eu vou pra Outros locais Primeiramente Eu vou ir pra um local aqui Pra gente pegar Um item Que vai ser importante pra gente Eu só não sei pra que lado Que eu tenho que descer Eu acho que é pra cá Não lembro É pra cá mesmo Aí Anda pra cá Você vai cair aqui em cima Tá caindo aqui em cima Pega esse item aqui Mas não é isso que a gente vai pegar A gente vai entrar aqui, ó Pra pegar o item que a gente quer Sim Bom que a gente recupera a vida E o personagem que morreu, né Que queima do outro Você anda Pega o item e vaza Só que eu não lembro Só que eu não lembro Isso aqui tem dois baús Esse é o problema Pior que eu acho que tem 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 dois baús aqui Ai, pega 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 o item Pega o item e vaza Droga Ó, cristal imundos Muito importante o item Tá, eu vou matar esse cara Porque Ele não é muito forte Então ele dá pra matar O outro que não vai dar pra matar O outro que não vai dar pra matar O outro não vai dar pra matar mesmo Ah, vaza Espera a vida Ah, recupera a vida de novo Vamos matar esse cara aqui logo Pra ele não atrapalhar Aí, morreu Vamos recuperar a vida de vez Aqui tem dois baús, mano Ó, o primeiro tava nem sei aonde Só vamos seguir a paredezinha aqui, ó Só segue a parede Ó, o inimigo tá ali, ó E o baú tá aqui Ah, é dois Nem ferrando Olha, ferrou com tudo agora Só rola Só... Ah, morri Mas eu peguei o item Então tá de boa Importante que eu peguei o item Eu acho, né Bora conferir Se o primeiro baú tiver pego Eu não preciso pegar o outro não Tá pego também Ah, peguei não Vamos vazar Era só dois mesmo Vamos dar o fora, mano Porque aqui você tá louco Você morre muito fácil Aí, saímos Vamos pegar a viola agora Bem, aqui tem um sapo Aqui, ó Falei que tinha um sapo O que ele gosta, mano Ah, ele gosta de osso Aí, ó Já foi Só um Já vai me dropar o item É, beleza Vamos pegar o item aqui Abrir o atalho Que tá aqui, né Que é esse portãozão gigante Aqui Esse atalho aqui Vai ser bem útil pra gente Conversar com o homem Sem cabeça lá Não tem mais nada Pra pegar aqui E agora a gente vai pra cá Aqui tem dois inimigos Fortes Eu vou matar eles Pra eu me pegar osso Tem item aqui Que eu Ah, eu acho Não, não tem Enfim Vamos E aí, brother O que? Não deu dano Ah, nem ferrando Como que não deu, velho O dano Ah, velho Vou ter que dar tiro nele Com isso aqui mesmo Aí, ó Agora eu mato Ah Peraí Vou matar Matei Eles tão guardando Alguma coisa ali Eu não lembro o que que é É um item Que eles tão guardando Aí, escondendo Pô, cadê o outro? Enfim Aqui, ó É pra chamar A Carroça de novo Carroagemzinha Mano, você vai ficar moscando aí mesmo Vem pra cá, velho Não tem problema Eu morrer, não Vamos, ó Eu só quero matar esse bicho logo Aí, morreu Beleza Vamos pegar o item Que Ah, era Dois ossos grandes É bom Pra upar o personagem É bom até Enfim, agora sim A gente vai enfrentar O boss Vamos lá Partiu o boss Boss fight Vamos subir aqui de novo E subir a escadinha E subir a escadinha aqui Vai ter um altar Aqui Ó, tem um sapinho ali A gente Conversa com esse sapinho Depois que mata o boss Enfim Vamos descansar aqui Ó, tem coisa aqui Peraí O que que é isso? Ah tá Não preciso Eu vou upar meu personagem De level É esse level aqui Tá bom Eu vou Dar destreza E vou dar força Pra ele Inventar o dano De ambos Isso aqui é o que? Ah, não preciso disso Não Beleza Ahn Deixa eu ver uma coisa Com a viola aqui Que é de recarregar Mais rápido Que eu gostaria Mas eu não sei Se tá aqui É isso aqui? Não Eu quero que recarrega Mais rápido Eu não lembro Qual que é Ah, esse aqui é bom também Aumenta capacidade Eu quero Que recarrega Mais rápido Ah, é esse aqui Mas eu não tenho É de diamante Preciso Um negocinho De diamante Ah, enfim Vamos Vamos Comer essas coisas aqui E é isso aí Ah, vamos Passar isso aqui Mesmo E é isso Vamos descansar Porque eu sempre Esqueço de descansar E vambora Chega de enrolação Ó, tem item aqui Força bruta Beleza Ó, o boss ali Beleza Beleza Boss fight Bora lá Esse boss é bem fácil Tá, de matar Nada difícil Aí Recarrega Nossa, só o dano Que eu dei nele agora Ou melhor, nela Esse aqui é uma mulher Recarrega Ah, agora eu errei A maioria dos tiros Dá tiro Dá mais um Aí, beleza Vamos trocar munição Pra azulzinha Recuperar um pouco de vida Aí Tô ficando sem estamina Mano, agora eu vou peitar Ela mesmo Sem dar tiro Agora Ela tá quase ficando Em segunda fase dela Tá quase chegando Ah, droga Vamos vazar Pra recuperar a vida Estamina já era Também, né Tem que tomar cuidado Com a minha estamina Vou dar tiro nela Foda-se Pra não perder tanta vida Aí, ficou lunático O boss Beleza Meu amigo Vamos vim Pode vim Ou melhor Minha amiga Ah, beleza Tenho que desviar Disse aqui Ah, vai vir uma mãozona gigante No rumo Depois ela vai aparecer Do meu lado O que que eu falei Aí a gente dá o fora daqui E bate mais um pouquinho Opa O que que ela fez Caramba Eu nunca vi esse ataque dela Nossa Eu nunca vi esse ataque Sério Primeira vez Ah, esse já Esse aqui dá bastante dano Do estufão Ai caramba Esse também já vi Esse também já vi Opa Desviei Nossa Vou morrer Se bem que eu tenho o Terence O Terence é melhor que a Viola Pra matar ela Ele dá mais dano Ah, vai Executa Boa Nossa, deu tempo ainda Achei que não ia dar tempo Aí, mano De boa matar o boss Com o Terence Já era Você parece cansado Terence Eu estou bem Ela te lembra de Teresa? Não Eles são diferentes Se a Teresa No final Beleza Para quem não percebeu Esse boss aqui Era a mulher Do cavaleiro Sem cabeça Para quem não percebeu Agora a gente vai Devolver a cabeça Dele E o anel Da mulher dele E depois disso Vocês vão ver O porquê Que eu Considero A quest dele É melhor E o porquê Que eu gosto Mais dele Esse bicho Vai querer poção Vou entregar Porque eu tenho De sobra E tem Um altar Aqui do lado Também Beleza Vamos lá Me dá o que eu preciso Certo Eu não vou Vim aqui agora Eu vou conversar Com o cavaleiro Primeiro Até porque Eu quase não vou Encontrar inimigo No caminho Então Né Acho que eu não vou Encontrar inimigo Nenhum Para falar a verdade Vambora Agora Agora a gente Conversa com ele Ali Nenhum Nenhum Por que? Por que eu não posso encerrar ela? Desculpe, ela foi contaminada por síndromes e eu... Brava courier, eu estou muito orgulhoso pelo que você fez, mas por favor... Eu vou acabar com essa cursa, meu amigo. Brava courier, eu estou muito orgulhoso... Ele é honrado e ele é um voz opcional, mano, é muito legal. Beleza. Agora a Benita faz parte da equipe, né? E antes de eu ir para a carruagem lá de novo, eu vou derrotar o Cavaleiro, né? Que é o boss opcional e lutar contra ele. Ele é bem fortinho até, tá? Legalzinho de lutar com ele. Ele é mais interessante lutar com ele do que com o boss principal, que era a mulher dele, né? Vamos lá lutar contra ele. Acabar com o sofrimento dele e vamos seguir em frente com a história do game. Eu vou descansar, é claro, né? Para recuperar toda a vida. Fazer todas as poções de vida e recuperar a Viola, né? Porque... Ela moreu. Porém, ela é mais rápida para andar aqui, mas tudo bem. Luta. Basta. A sua alma noble é a morte. Agora. Pegue os treinamentos e o Mope. Pense que ele é muito forte, velho. Caramba! Me dá um tempo, não! Caramba, velho. Ele é muito dificil para lutar, velho. Ai, vaza, vaza daí. Ai, ai. Que pena a vida. Ah, velho. Ah, sai, 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 sai. Nossa, saída isso aqui é muito difícil. Opa, opa. Agora um salto. Vamos ter que ir na base do tiro mesmo, hein, mano. Porque tá tenso. Nossa, ainda bem que eu desviei desse ataque. Dá muito dano, velho. Esse ataque dele é muito roubado. Ai. Nossa, desviei de novo, ainda bem. Ai, vaza. Vaza, vaza, vaza. Boa. A bala azul tá dando bastante dano. Vou tirar azulzinho. Problema é que... Eu não sei se eu vou ficar vivo até lá, né. Até eu conseguir matar ele. Enfim, vamos dar só tiro nele. Tá dando tiro. A Viola é muito roubada contra ele, velho. Na moral. Ah, não acertou, velho. Dá pra ter acertado. Olha aí. Nossa. Eu falei, mano, que ele é bem mais difícil que a mulher dele. Ah, droga. Tem que recarregar. Recupera a estamina. Ai, sai. Sai de perto. Agora ataca. Boa, matamos. Isso é o grande aliança. De Patrício. Nossa, mano. Ele é bem mais difícil que a mulher dele, mano. Na moral. Deu um trabalhozinho. A diferença é que, tipo, ele não tem uma música pra batalha contra ele, né. Isso é ruim. Podia ter uma música mais legalzinho. Enfim, vamos descansar aqui. Na verdade, nem precisava descansar, né, velho. Descansei à toa. E vamos... Seguir em frente no game, né, mano. Eu vou matar... É... Uns caras ali, né. Aqueles dois grandão lá. Pra mim, pegar uns osso extra. Porque, de toda a gente, a gente tem que vir pra cá. Eu só vou aproveitar e matar eles, né. Ah, qual é, velho? O bagulho sai da mira, mano. Que raiva. Vem. Vem. Eu quero que você venha. Ai. O outro veio também. Droga. Era pra vir só um. Ah, vou matar logo aquele ali. Vem. Vem, vem pro pai. Vem. Isso aqui dá mais dano, será? Dá. Azulzinha dá muito mais dano. Nossa. Ai. Droga. O Mestre morreu. Boa. Era bruta. Muito bom. E armadura enferrujada. Beleza. Vamos. Pra carruagem. Sim. Sim. Outro. Katib é não longe daqui. Parece que você não gosta desse lugar Eu já disse que a rota scar pode nunca se recuperar Então corta isso O woundo vai heal Você é muito jovem Obrigado Isso não é um complemento É por o que você fez em Aramina Nós estávamos, você me salvou em Hegem Vá e dê um descanso Um currê nunca pode ter o suficiente de dormir Às vezes você me lembra de alguém Quem? Não me lembro Estou longe da minha Estou longe Eu não vou lutar contra esses bichos Eu só vou seguir a luz Liar Eu pulei o bagulho sem querer Mas já estava no final mesmo Então não tem problema É, mano, esse sonhozinho dele está longo É, virou sangue o bagulho agora Beleza, meu pesadelo Beleza, pesadelo Beleza, pesadelo Beleza, pesadelo Beleza, pesadelo Você acha que com isso você será desculado? Você poderia ter salvado eles Mas você é desculado E você é desculado Beleza, pesadelo Uma luzinha de LED, né? O que aconteceu em Khatib? 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 Quem disse isso? O homem com a máscara. Ele não... Você... O que aconteceu em Khatib? Por que? Por que? Eu tenho algo para olhar para. O que exatamente? Há um escritório estranho encaminhado nisso. O que é? A luta de Zemeros... Não sei a conexão entre os dois, mais se você encontrar algo relacionado ao Zemeros... Eu tenho um escritório. Eu encontrei um escritório. O que é? Eu conheço um escritório. Um escritório de Zemeros... Eu tenho um escritório. Há um escritório de Zemeros... Eu fui procurando um escritório. Porque você pode encontrar mais escolas como esse, você está procurando um relíquio de uma civilização que ninguém nunca viu. Beleza. Vamos conversar com o passarinho aqui agora. Você ouviu sobre esse massacre em Katia? Eu ouvi alguns dos detalhes de um outro corredor. Alguns detalhes terríveis. Eu espero que os espíritos dos Martins não nos perdem. Eu nunca entendi por que a Igreja... Há vários mistérios não soltos em Katia. Como o antigo Katia é um treinador inexhaustível para a Igreja... Mas não há um Martins em Katia. O massacre deveria ter ruinado... Você nunca sabe o que a Igreja está escondendo. Beleza. Faltam dois personagens agora. Terence... Se você quiser me confessar com Deus... Se você ouvir comigo... As coisas não serão... Se Deus não pode desistir. Nós dois tentamos o melhor para proteger esse segredo... Mas... Você ainda está... Se você viram um... Se você me o conheço... Mas então eu quero acabar com ele. No livro. Se você tiver uma nova história? Não há algo mais. Eu acho que eu estou equivalente. Eu espero que você pudesse. Eu fico. Eu sempre percoço. Quem é essa figura que você faz? Um amigo. Um amigo... Quando não havia deО esperário. Ela me deu tudo... Talvez ela seja tão importante para você, que uma cara fechada de argil está... O que me distúrbora é que sua cara está saindo com o tempo. Se você encontrar mais argil, por favor, traga-o para mim. Ah, Terence, o que eu posso fazer para você? Eu estava precisando tomar um descanso. Você fala muito demais. Então, você preferir, eu vá embora. Não, apenas o oposto. Eu não vou deixar você sair. Ninguém na terra descanso. Eu não sou apenas um pão da Igreja. Eu só abenço meu mestre. Você é um mercador? Você pode ver isso, meu amigo. Não se preocupe. Eu sei o que pode ser dito e... Quem é seu mestre? Alguém que está procurando a verdade. É o contrário. Sua mão esquerda é sempre distúrbida. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. O que é isso? Não se preocupe. 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 Se torna o suficiente pra viver neste mundo. Ok. Acabou todos os diálogos. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreva no canal se não for inscrito. E falou